Esse apartamento é um projeto muito especial. A gente tinha uma tela em branco para trabalhar. O apartamento não tem nenhuma parede pintada, é tudo branco. Tudo que tem textura e cores é do próprio material. Então o que dá a sensação de aconchego no espaço foi a escolha dos materiais. Tem bastante madeira, pedra veiada, o piso é de pedra. E o que contrasta, de um lado tem assistente de madeira, do outro lado um pilar descascado que a gente quis deixar o concreto aparente. E encontrando esse pilar descascado, tem o muxarabi que veio de um jeito muito bonito para dentro desse projeto. A dona da casa é confeiteira, então ela queria que tivesse um elemento que ainda passasse luz, passasse vento, que ela tivesse uma certa privacidade na cozinha, mas que ela pudesse ver o que estava acontecendo lá fora. E que também tivesse a possibilidade de abrir e fechar. E não bastasse já todos esses materiais que a gente colocou, a gente vestiu esse apartamento com peças muito especiais de designers, artistas e artesãos brasileiros. E tudo isso junto, dentro de um apartamento todo branco e claro, conta uma história muito linda dessa família. Tchau. 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 Tchau.